E a expressão de hoje é... TANTO FAZ! Você quer fazer as compras no sábado ou no domingo? TANTO FAZ! Vamos de ônibus ou de metrô? TANTO FAZ! TANTO FAZ! Se TANTO FAZ para você, vamos de metrô, então! TANTO FAZ é equivalente a... Whatever! It's all the same! Caneta de tinta vermelha ou azul? TANTO FAZ! Pizza ou hambúrguer? Pra mim, tanto faz! Eu quero é comer! TANTO FAZ!